Ah, ouamou.... A CIDADE!!! Vámonos! Eu acho que ficou muito bom essa cena. E o cara falou:"vámonos para entrar no urbano!" Isso foi ótimo. O que é isso? Isso aí ficou tosco, tipo, botar um efeito de ideia idiota, dá uma sensação boba botar esse efeito de fuxi ali. Esse acerto ficou bem legal, o impulso ficou bem bacana, fudido na montanha, tá, ficou bem legal. Mas ele não voa, tem tanta habilidade pra você voar. Olha lá, pra que, tipo, comédia no meio do negócio? Palhaçada. A situação é toda séria, tensa pra caramba e bota um comédiazinha no meio. É, contra alguém, toneladas de habilidades, a habilidade dele de bloqueio é bem bom. Ele é quase o bunker do cara. O maçã tá bacaninha nesse episódio. Ele tá usando, isso não faz sentido nenhum. Ele tá, tipo, chutando o ar e dando socos no ar pra se mover, isso não faz sentido nenhum. É, o autoforçou a barra aí, ele perdeu as habilidades, ele não pode usar as toneladas de habilidade dele, já era, acabou. Dá pra ele um counter que não tem como cancelar as habilidades dele, algo parecido. Dá pra ele um do dedo. Dá pra ele um counter que não tem, sabe.